Música Não vou atender Fora de linha, não vou atender Tô fora de linha, não vou atender Tô fora de linha, não vou atender Desconectado pra não ser agitado Falo que fujo e que me faço de besta Sei que quer falar besteira Fazer perguntas de forma grosseira Diz que tô dando perdido Pergunta que é a da vez e fala que eu tô iludindo Xingamentos e gritos, eu não aguento isso Aonde cê tá, ou volta pra cá Ou porque saiu sem avisar Desculpa gato, celular vai tocar Só em breve vou retornar É melhor relaxar, pois Não vou atender Tô fora de linha, não vou atender Porra, tô fora de linha, não vou atender Tô fora de linha, não vou atender A 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 Meu celular tá com problema, sabe? Bateria tá descarregando sem charme Depois eu escuto teus problemas É que tô ocupado em outro esquema Me procura depois, hoje tá foda Não me liga agora, daqui meia hora É que tô com umas gostosas E tipo assim tá rolando proposta Não vou te atender Não vou te atender Mina, não vou te atender Não, não vou te atender Mina, não vou te atender Não, não vou te atender Não Tô fora de linha Bye, bye Obrigado.